o mais ahhh aham, vamos lá vamos lá vamos lá A cidade de Maragladinho, Georgia A cidade de Maragladinho, Georgia A cidade de Maragladinho Ok, ok Be careful guys! Be careful! Be careful! I'm good, I'm fine, I'm happy Wow You like music? I like, no problem Really? I like music Woo! Woah I'm out! Yeah! Wow Cool 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 Se inscreva no canal. 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 E aí